Ei, cara, pera um pouquinho aí. Antes do rap eu preciso falar com vocês. Você não acha inacreditável que 80% das pessoas que escutam rap aqui no canal não são inscritos ainda? Que que é isso, Brasil? Pô, bora se inscrever aí, né? Além do mais, você pode acompanhar a ProSat nas redes sociais que tá aparecendo aí na tela. Vem que vai ser incrível conversar com vocês. E vale lembrar que todo sábado às 11h30 da manhã tem rap novo aqui no canal. Que é pra você ter aquele almoço de sabadão escutando conteúdo de qualidade, não é mesmo? Dito isso, já deixa o seu like aí e juntos vamos ao rap. ProSat! Ou você não vai se pôr para a melhor experiência? O cemitério parece ganhar vida E levei pra assombrar você Quando ouve o... Você vai quitar Porque sabe que eu surjo pra caçar Acaba com a sua vida E quando eu tô de arma, duro e espada na mão Aí se chuta mais ainda Porque... Porque... Saber que de mim vai ter uma infestação nesse mundo E se eu quiser, acabo com a sua nação em um segundo Por que não adianta você querer me comparar com o pig zumbi? Aquele otário é inofensivo Inofensivo Porraja, eu te assombro, te bato, te banco, te acho e você nem precisa mexer comigo Por que é isso que o zumbi de verdade faz com seus inimigos? Eu até queimo no sol, mas de noite eu prometo vai se ver comigo A luz da lua me deixa mais alegre porque eu sou porto-vivo Essa é uma história real, não é terror de TV, muito menos livros De caça já faz parte da minha rotina Essa é minha sina Que quando eu faço É que eu tô pronto pra chacina De caça já faz parte da minha rotina Essa é minha sina Que quando eu faço É que eu tô pronto pra chacina Que sabe que eu surjo pra caçar Acaba com a sua vida E quando eu tô de armadura e espada na mão Aí se surta mais ainda Por que?